Antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar seu like, se interagir aí com o vídeo Pra o YouTube entender que você tá assistindo os vídeos pra te recomendar mais vezes Porque o YouTube não tá recomendando o meu... E outro aviso, eu tô aí com uma maquiagem assim, meio esquisita E no decorrer do vídeo, é porque eu tava tentando fazer um negócio Aí esqueci que eu tinha que gravar vídeo Deixa eu gravar vídeo, fiquei com preguiça O que que eu tô explicando aí? Problema meu, meu parceiro Vericórdia Depois dessa pandemia, minha rua tá parecendo um planeta dos véis Fica o véio passeando na rua Olá, coxinhas, estamos aqui para mais um vídeo nesse canal Bom, no vídeo de hoje, como já tá na merda do título Vou fazer algo que eu tava assim, tipo assim Não assisto muito o YouTube, mas apareceu assim 3 vezes na minha... Barra do YouTube, a de recomendações YouTubers fazendo o vídeo assim Conversando com estranhos no amigo E tipo assim, eles pegaram muita visualização Aí eu pensei, hum, vou copiar Só que né, os YouTubers que eu vi pegaram visualizações Porque né, eles tem 1 milhão de fãs, essas coisas Eu tenho 4 fãs, 2 são da minha família Mas vai né que algum milagre acontece Odeio, odeio, odeio Meio que eu tô meio assim de fazer esse vídeo assim Porque esse site eu sei que ele é meio famoso Por homens querem mostrar o seu piu-piu Se eu quisesse ver piu-piu, eu pesquisava piu-pius feios no google.com Apesar que não tem piu-piu bonito né Mas assim, eu não quero ver Oi Oi Tudo bom? Boa tarde Boa tarde Você é de onde? Sou de Brasília, e você? Santos Santos? Massa Isso Gente, eu polei porque eu não tinha o que falar Porque ele... Vai me ignorar desse jeito Olá Olá Tudo bom? Tudo bom e você? Tô bem Tá difícil de ver? Só tem pinta nessa merda Não entendo né, o cara entra e pensa Vou mostrar meu piu-piu, alguém vai querer ver essa merda? Ninguém vai querer ver essa merda O que é de Portugal? Moço, tu é brasileira ou é eu de Portugal mesmo? Brasil Massa, Massa, Massa Ela me pulou Muito obrigada Capariga A gente vai falar comigo, olha pra minha cara e pensa feia Eu vou pular Vou pular Oi, todo mundo fica me pulando, só parando os caras com piu-piu a amostra Eu tô procurando os caras com piu-piu a amostra Porque eu vou falar com piu-piu a amostra Porque eu vou falar com piu-piu a amostra Você não quer dizer nada pra mim Oi, você quer? Eu achei que ele apertasse, eu queria mostrar Se eu queria que ele mostrasse a amostra Aí eu fui e falei pra mostrar Aí ele, não, eu quero conversar, sei lá Eu falei, ele quer ver Que idiotaio pra zoar Aí o povo, eles baram na minha cara e pula, irmão Oi Linda, tu achou? Minha mãe também acha Tô bem contigo Me ver melhor homem Já tô aparecendo aqui, ó Ah, pode crer, tu quer ver meu piu-piu O que que é? Tu tá cagando Tava cagando Putz, tu é uma menina, eu tô procurando piu-piu para chamar de pequeno Eu também Os caras acham que as mulheres entram porque quer ver mesmo, né? Só quer zoar mesmo, né? Zé Ruela Pulou, pode crer, tô achando que eu tô uma pequena amizade E a pessoa me pula Caralho, velho, que pequeno Que pequeno Alô Alô Caralho, tu é homem e não tá mostrando piu-piu? Tu não é a menina de Brasília, velho? Hum, que merda, hein? Tu sabe quem eu sou? Tu não é não sei o que lá do Lucas Rangel, mano? Pô, do Lucas Rangel eu não sou não, mas eu participei do reality dele Que ideia, mano? Porra, eu moro em Valparaíso Onde é pra caramba, hein? Oxe, tá tirando a quebrada, velho, porra Já tem asfalto, hein? Ô meu Deus do céu, já tem internet? Fake Ah, pô, eu me sinto verdadeira, eu não sou falsa, não 20 centímetros daqui aguenta? Eu quero saber se eu tenho 20 centímetros? Eu tenho? Porra, não quis Nojento Ah, nem, só sabe mostrar essas folhas, porra, que nojento Nossa, finalmente um cara com gatinho Ele não tá mostrando piu-piu dele O que que é? Vai mostrar o piu-piu também? Não tem o piu-piu Ah, que bom, putz, eu tenho Que é o meu emprestado? Cadê? Enviei correio Macaia RJ, rua 8, número 118 Tá vendo se tá nascendo barba? Vai mostrar os peitos, não, não é minha, não Ele não vai no meu irmão, não É um periquito, olha o tamanhozinho disso Mamãe, é você, mamãe Não, pô, sou teu pai Papai, comprou chingarro? Ih, papai, tu com uma cerveza? Eu tinha uma risadinha Quer me seguir no TikTok? Hã? Quer me seguir no TikTok? Tá bom! Você é de onde? Sou de Brasília, você Brasília, que legal, aí é uma cidade muito bonita, né? Não, não tem nada aqui Já viu o Bolsonaro? Não, se eu tivesse visto eu já teria batido nele Que merda foi essa? Mentira Eu não tô crendo Eu também não tô crendo Você mesmo, menina que eu não sei quem é Você é da mamãe Mentira, que lindo O que que é? Tu me conhece, é? Não, não, pô O que tu achas? Ela falou que tu não se inscreveu no meu canal Se inscrevi sim Ah, é? Qual foi o último vídeo que eu postei? Eu não posso ver Nunca mais me senti Cumulada Caramba, é tu? É meu Tu é youtuber, não é? Eu sou Caramba É assim que ela trata os fãs? O que que é? Tá mostrando a ponta da cabeça De cima pra deba Mostrar de baixo Vai começar a palhaçada Filho Filho Só porque eu sou branca, eu sou do sul? Racista Racista reverso Sei que você vai crescer Uma de nós Vai E aí, viado Rapalitou Sou do sul, por isso Pera, você é youtuber? Eu acabei de falar contigo, não foi? Não, mas eu acho que já é um youtuber Eu sou youtuber? Aham Desculpa, mas eu nem sei o que é youtuber O que é youtuber? É uma pessoa que grava vídeo pro youtuber Ah, só Putz, então se inscreve lá no meu canal, beleza? Natalia Sex, ok? Eu sabia! Tu é branco, tu é do sul? Tu é do sul mesmo? Credo, nojento, ceboso Hum, isso é um peitinho Oi, de novo? De novo tu, véi? De novo tu? Ó, você tá querendo me bater? Eu vou te bater também, mano Ué, pô, eu vou me bater aqui então, tá sério? Sorte sua que a cadeira tá me segurando aqui Senão ia te quebrar Foca de novo pra tu Tá doido, caramba Tá doido, caramba Tá doido? Vai mostrar tua arma? Vai mostrar tua arma? Vai mostrar tua arma? Vai mostrar tua arma? Tira o dedo no nariz, seu porco Oi Massa Fazer um vídeo pra mim, só que tá muito difícil Oi Você apareceu na hora que eu estava gravando stories Mal educado Mal educado Eu sou de Portugal, e você? Brasil, que medo, hein? Tu parece ser triste mesmo Tu não sorri nem nada Se eu fosse do Brasil, eu também não sorriria, não Olha só, gente, tô aqui no Amigo, entendeu? Querendo fazer um vídeo, só que não dá O pessoal aparece e eu me mostrando o pinguim Sem o que eu não estou pedindo Eu não estou pedindo Olha o outro, vai mostrar o pinguim também? Não, tu tem cara que é baiola Viajando aí, né, meu? Pô, velho, que não aguento mais ver pinguim nesse site, né, velho? Coisa chata É verdade Tu é do sul? Curitiba, e você? Pô, eu sou de Portugal Barbaridade, que lugar? Merda, eu não sei nenhum lugar pra eu ir, tá? Eu não sou de Portugal não, tchau Olá o caramba, olá o caramba Vai ficar só bem caramba desse jeito Não usa voz, cara, eu tenho microfone Tu gosta de digitar? Tá na meia hora Tá treinando pra redação também Tá escrevendo a bíblia Tô sem som, tá sem som o caramba Que eu tô escutando barulho Então é claro, seu mentiroso Passa a escova aqui Passa o quê? Passa o quê? Passa a escova de dente Escova de dente, velho Não tô com escova de dente até agora, não, velho Pô, tu fica soltando a tua arma desse jeito Aí é fácil de eu tirar Não tenho escova, não tenho escova Calma, calma É mentira O que que foi, velho? Tá vendo alguém aqui? É fake É fake Eu sou fake? Não Não, pô, eu sou uma pessoa super verdadeira Assim, uma amiga muito verdadeira Assim, tu vira minha amiga? Eu não sou falsa Ele me pulou Ela me pulou Eu não sou falsa, não Tem cara que é a maior O que foi? Você quer brincar de quem pisca primeiro? Tu é boa nisso, tu é boa nisso Você ganhou, tá feliz? E agora você vai pular o negócio? Tu vai continuar parada Vai continuar parada Você quer outra rodada? Não, tu tá piscando, velho Tu tá piscando cá Tu roubou? Caramba, ela tá travada Tu que tá parada desse jeito Tu podia trabalhar de estátua Assim, em Nova York? Tu é muito boa nisso? Tu é muito boa nisso? Tô falando sério? Tô travada de novo a tua internet, velho Tu tá me deixando confusa Tu é boa desse jeito? Vou te pular, hein? Boa, gente É esse o vídeo de hoje Muito obrigada pra você que assistiu até aqui Pula não, hein? Não pula não Pera aí Deixa eu falar Eu também pularia, mas Deixa eu falar Inscreva no meu canal, por favor Meta desse vídeo Mais de 10 pessoas assistindo meu vídeo Hein, galerinha? Bora, gang Bora, grupo Bora, fãs Me sigam nas minhas redes sociais Beleza, gang Bora, gang Bora, tropa Puts, compartilha meu vídeo aí Tu não vai morrer por fazer isso, não, velho Outra coisa, gente Eu fui fazer uma live aqui no Instagram Com um amigo Só que eu esqueci de mudar Que meu idioma era português Aí foi pro negócio universal Enfim Aí eu comecei a conversar com os gringos lá E tipo Eu achei bem mais engraçado Bem mais divertido Até gravei um pedaço Só que eu perdi os melhores, gente É um povo burro E um povo engraçado Muito massa, velho E não apareceu um peru pra mim ver Graças a Deus Só que Se eu fazer esse vídeo Eu vou ter que legendar, né? Porque as pessoas falam inglês Falam americano Então se vocês quiserem Muito eu faço Então se você quiser Você comenta e deixa seu like Que aí eu faço A parte de dois domingos Falando com gringos burros Caso contrário Eu vou ficar só na live mesmo Porque Preguiça E